Dentre a minha história em oficina eu sei de vários defeitos Tem o defeito coletocado, o defeito inédito, o defeito corriqueiro A febre de um veículo E agora temos um defeito inusitado Que dificilmente irá acontecer novamente Mas pode acontecer novamente Olha a quantidade de óleo que tem aqui Nessa Raio Lucas, olha aqui Olha aqui, aqui, lá Saiu melando aqui por trás Lubrificou aqui o... Lubrificou aqui o ex-traseiro Lubrificou aqui o ex-traseiro, não lubrificou não, né? Pegou aqui no ex-traseiro Olha, veio aqui atrás, tudo isso aqui, olha Certo, guerreiros? Muito bem Combatente, certo, combatente? Olha, aqui é visível o quanto jogou óleo fora aqui, ó Tá vendo, combatente? A quantidade de óleo que essa câmera jogou fora Netão, meu Deus do céu, Netão De onde é esse óleo, Netão? Vou mostrar pra você E explicar que defeito inusitado é esse E eu quero que você fale nos comentários Se esse defeito, por acaso Pode ser considerado um defeito colocado Ou inusitado Ou o nome que você queira dar Beleza, senhoras e senhores? Muito bem, então quer descobrir que defeito é esse? Vem comigo após a vinheta Senhores e senhores Saudações O cliente assustou ali Eu nem vi que ele tava ali Saudações Aqui que eu vos falo, Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminhonetes Classe A Assista um vídeo e fique fã desse canal Senhoras e senhores Estamos aqui mais uma vez começando um BDA Toyota Hilux E defeito Misterioso Inusitado Acontecido Colocado Eu sei que vai ser um defeito Que dificilmente se repetirá Então fez dessa maneira não Enfim, vamos lá o seguinte Vocês querem ver o defeito, não é isso? Certamente que sim Caminhonete Toyota Hilux 2017 Certo, Guerrero? E olha isso aqui Vou mostrar pra vocês o local do defeito Primeiro deixa eu mostrar a peça Que fez todo esse vazamento A peça é essa aqui Olha o galão de sangue espanhol A peça é essa aqui Olha só Uma mangueira Do câmbio automático Olha o defeito aqui Tá vendo? E você percebe pela mangueira Que aconteceu aqui De algo ficar encostando nela E foi rustindo, rustindo, rustindo Até que eu peguei uma mangueira Certo? Aí você só coloca a mangueira de volta Você resolve o problema Mas aquela pergunta De um milhão de dólares Por que Estragou? Netão, você não limpa a unha Netão Acabei de mexer no óleo ali Sujou minha unha, tá? A pessoa não vai ver o vídeo Vai ver só a unha Você quer ver? Então tá vendo aqui, guerreiros Olha o buraco aí Certo, muito bem Essa mangueira, guerreiros Vai ligada bem aqui Deixa eu baixar um pouquinho Pra ficar melhor Pra mim Deixa eu mexer embaixo Pra ficar melhor pra mim Explicar pra vocês Vamos lá Olha ela aqui Aqui não, né? Aqui a gente tá tentando Solucionar o problema Essa preta mais preta Aqui Ela passa aqui E entra ali Certo? Olha lá Netão, o que aconteceu? Netão Aconteceu isso aqui, guerreiros Deixa eu Onde que eu vou fazer Pra chegar lá? Vou ter que dar a volta Por cima aqui E olha lá Olha lá Ali Olha aí, guerreiros O que aconteceu? Tá vendo? Suporte solto Vou mexer no suporte aqui Deixa eu mirar aqui Regênio Regênio Tá vendo? Olha só Deixa eu mudar o foco Da câmera agora Pera aí, Leonardo Olha lá Continua agora Olha lá Até focado Melhor agora Vamos de novo Vamos lá Olha, estão vendo aí, né? Esse é o suporte Do ar-condicionado Olha lá Olha aí Certo? Muito bem Deixa eu só citar aqui agora Olha ele aqui Esse é o suporte Aqui, ó Essa Obalação que ele segura O suporte abaixou E pegou na mangueira Certo? Pegou na mangueira Netão, essa mangueira Tá muito longe, Netão Essa mangueira aí É de uma Triton Eu não achei da Hilux E coloquei da Triton aqui Pra qualquer esquina No elevador Certo? E aí Tá Não é dessa camionete É de uma Triton E aí Tá ali Agora no lugar Coloquei aqui Coloquei óleo E pra manobrar Colocar no elevador Só pra isso Fazer o vídeo E começar o serviço Eu preciso Arrumar a mangueira Do Que vai corretamente ali Aí, guerreiros O que aconteceu Lá em cima Tem um parafuso Não sei se conseguiu Se eu tentar Focalizar Lá em cima Senhor e senhores Essa vida de youtuber Capitão As melhores imagens Para os guerreiros Para os combatentes Do BDA 4x4 Canal mais amado Do Brasil Não dá pra se focalizar Vai lá Esse monte de Mangueira na frente aqui Acaba atrapalhando o foco Sei lá, não sabe onde quer mostrar Eu quero mostrar lá, ó Deixa eu ver se consigo Chegar lá, guerreiros Vamos lá Vou mostrar de novo aqui, ó Ó Olha lá Certo? Ali tem um parafuso Que segura O parafuso Ou caiu Deixa eu virar de frente Você vai agora Pera lá Vamos lá agora O que aconteceu Ligueira Ou se o parafuso ali Caiu Ou quebrou Essas duas uma Quebrou E baixou Certo? No que abaixou Ficou pegando aqui, ó Onde eu mostrei pra vocês Ficou pegando aqui, ó Minha mão Como é que vai sujando Tá vendo? E tem hora que a unha suja Também, ó Que o cara perguntou Até tá pintando a unha, né? Então Então Baixou Até puliu ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Difícil ficar a mão ali Bem aqui, assim, ó Até puliu ali Na manguinha Tá muito desfocalizado, né, guerreiros É muita coisa na frente Que vai me mostrar Os detalhes que eu tô vendo Tem que me afastar Deixa eu procurar aqui Pera aí Deixa eu procurar aqui Uma chave de fenda Deixa eu procurar Uma chave de fenda aqui Essa chave de fenda Complida aí, milionário Muito bem Aqui, guerreiros Vamos lá Pegar a chave de fenda aqui Vai ficar melhor Certo? Então, guerreiros Olha lá O parafuso tá lá em cima Ele escapou Essa parte aqui, ó Ficou pegando a mangueira Ó, bem aqui, ó Olha lá Olha lá Bem aqui, assim, ó Tá até pulido, ó Tá até pulido aqui, ó Aí, como essa mangueira Não é da Hilux Da Triton Ó, essa mangueira Pega aqui, ó Pega aqui No radiador Vai lá Por cima E pega lá, ó Como essa mangueira Não é da Hilux É da Triton Certo Ela Faz uma curva Mais, menos acentuada A da Hilux Passa bem pertinho Aqui, assim, ó Se a gente olhar aqui, ó Dá a Hilux, ó Olha lá Tá vendo? A curva bem mais acentuada Por isso pegou lá em cima Então, né? Então, se deixar da Triton Não corre esse risco Olha, mas na verdade É a primeira vez que eu vejo isso acontecer Esse parafuso quebrar Aí, vamos, guerreiros O seguinte Vamos torcer Para que esse parafuso Tenha escapado Porque se ele quebrou Para a gente tirar o toco Daí de dentro Vai ter que tirar radiador Tirar essa frente Para a gente ter acesso Lá naquele toco Parafuso Beleza, guerreiros? E nós vamos fazer tudo isso Vamos começar O serviço está sendo feito Agora, está no elevador Vamos decidir O que a gente vai fazer aqui Vamos tirar ali a troca A mangueira não tem Eu já trouxe mangueira De outra Já veio duas mangueiras Diferentes Aí veio aquela ali agora Da Triton Para fazer um teste Vou falar para o cliente Esperar a original Tem na Toyota original Dá para pedir Vamos pedir a original na Toyota Vai levar uns 5 dias para chegar Mas é melhor, guerreiros É óleo do câmbio automático E a gente Como eu vou Vamos olhar ali, guerreiros Vamos ver se quebrou o parafuso Vamos desmontar aqui Vamos tentar colocar lá o parafuso Se o parafuso entrar ali É um parafuso 6 milímetros Beleza, a gente aperta e coloca Se não entrar Se não é o que está o toco lá dentro Ele vai tirar esse toco Para botar um parafuso novo Aí que poderemos ter Uma demanda de trabalho melhor Maior, aliás Bem maior Beleza, guerreiros? Então, senhoras e senhores Eu quero mostrar para vocês isso aí Cuidado nesse tipo de vazamento Às vezes acontece Se o parafuso se capou Enfim Só sei que o parafuso se capou Beleza? O que aconteceu? A gente não sabe exatamente O que fez esse parafuso Escapar Ou quebrar Ou uma coisa do tipo Show de bola? Vamos agora desmontar ali Vamos ver o que faz com esse Com esse suporte ali E providencial A mangueira original Muito bem, senhoras e senhores Fizemos aquele serviço Que eu falei Colocamos o parafuso lá na ponta Olha lá Tendo esse chave de fenda aqui Eu vou mostrar lá para vocês Olha lá Olha lá Olha o parafuso novo lá na frente Tá vendo? Eu sei que fica meio desfocado Porque com esse monte de obstáculo Aqui na frente Aí fica bem ruim De a gente mostrar para vocês Que não consegue focar lá Certo? Mas é esse suporte aqui Olha lá Aquele suporte ali Muito bem A gente colocou o parafuso A mangueira ficou segura E chegou a mangueira nova Vamos colocar a mangueira nova Cadê a mangueira nova? Esse óleo aqui está novo Não está velho A gente vai fazer uma Uma parcial nesse câmbio aqui Não precisa trocar Vamos fazer uma parcial Eu não sei se fizeram Serviço de ar-condicionado Esse parafuso afrouxou Ou ele afrouxou sozinho Enfim Coisas que acontecem na mecânica Que ninguém consegue explicar Beleza? Estava aqui agora a mangueira Deixa eu procurar ela aqui Já voltamos aqui Mostrar para vocês a mangueira Combatentes a mangueira Ela já está no lugar Mas essa aqui ó Rose Rose Oil Cooler Outlet 32942 0k010 Made in Thailand Pedimos algumas mangueiras Inclusive até da própria Olha ela a mangueira Bem no meio Você vê ela destacando Porque as outras mangueiras São marrons né E ela bem pretinha Nozinha no meio E a gente tentou colocar Da Triton Veio uma outra Que não deu certo Tentamos resolver Para o cliente Aí não Uma peça Como essa aqui Que faz curva E tudo Da maneira Que está ali ó Então a gente falou Vamos colocar Novo E aí falei para o cliente Vamos pedir Aí ele resolveu Não deixa aí Vai pede a mangueira aí Beleza Agora está bem distante Está vendo ó Pegou aqui ali né Agora ficou bem distante A mangueira Olha lá Está desfocado Como eu expliquei Mas vocês estão entendendo né A mangueira Essa aqui está ali Beleza Então está aqui Agora vamos fazer o que A diálise do câmbio Diálise não Vamos só acertar O nível do câmbio agora E vai ficar pronto o serviço Show de bola né Muito bem Senhoras e senhores Está a caminhonete Pronta aqui Peito de aço Lavado Certo Vamos fazer o seguinte Agora A peça Ela foi colocada No lugar E vamos Levar ela para lavar Agora Foi feita a diálise Do câmbio Agora vamos mandar Lavar ela embaixo Para o lavador Falar para ele Lavar embaixo Passar um óleo disso Passar um desengraxante Bem passado Para tirar todo esse vestígio De óleo velho aqui Porque senão Vai ficar horrível Essa caminhonete embaixo Quando começar a pegar sujeira Vamos dar aquela lavada embaixo E vamos Vamos lá Lavar embaixo Por cima Tal Daquela emperequetada E vai ficar pronta Beleza guerreiros A peça chegou Vocês acompanharam aí Certo Tira esses vestígio de óleo Aqui Está vendo Vai pingando o óleo Assim Vamos fazer isso Vamos dar aquela lavada Netão Por que você não lavou antes Netão Ô Cadê Não tem uma terra Vem jogando seu olho Aqui ó Você não viu Que estava sem a mangueira Do câmbio Você não viu isso Meu Deus do céu Você não viu O Elba Aventureira Fica brabo Quando eu fico Tirando onda Com os Com os A turma dos mal-vindos Olha o guerreiro Então vamos lá Agora fazer o seguinte Antes de lavar Vou fazer um RTC Vou fazer um RTC com ela Isso Vou fazer um RTC Vê se está tudo ok Aí eu levo para lavar E depois da manhã nós filmamos ela Show de bola Guerridos Vamos lá então Mais um RTC da Águia Se a gente só coloca a mangueira No lugar logo Lá de volta Em breve Furaria novamente Então a gente A gente tratou do sintoma E Saramos a causa Beleza Senhoras e senhores Como é serviço de câmbio Você tem que fazer o que? Você tem que exercer O maior Troca de marchas possíveis Portanto a gente veio na cidade Aqui ó No centro da cidade Aqui Na avenida Tarumãs E Sinop Olha aqui a avenida Belíssima essa né Guerridos Essa avenida aqui Que é na cidade Lembra Que tinha umas árvores velhas De 100 anos Aqui no meio do canteiro E o pessoal falou Não vamos urbanizar Vamos Fazer um No meio tem uma passarela Ali de fazer caminhada Enfim Aí os ecoterroristas Fizeram Uma maior Pressão Mas não Nós não vamos tirar a árvore Não vamos substituir Por um número maior De árvores novas E aí Aconteceu Olha que ficou bonita A Avenida Guerridos Olha esse carro aqui Do lado aqui ó Olha lá Vende-se Tá vendo Dovidas ali Lateral Olha lá Vende-se O que acontece Guerridos Eu tô percebendo aqui Até falei Pro encarregado Foi carregado Foi Eu tô percebendo muito Anúncio de vende-se Nos veículos Muitos Entendeu A impressão que dá Que as pessoas estão querendo É Ó Faz um vende-se Uma caminhada de vendendo ali As pessoas As pessoas querendo trocar de carro Ou não sei se pra um melhor Ou maior Mas tem muito Anúncio de vende-se Nos veículos Que eu não tinha percebido Tanto anúncio assim O que me chamou atenção O que me chamou atenção Foi a quantidade de anúncios Entenderam? Foi a quantidade de anúncios De carros particulares Mas enfim Como vocês estão vendo A gente precisa exercer As marchas Voltando A falar da RTC Eu fiz somente Uma observação social Aqui agora Sócio-econômica Do mundo Que a gente trabalha Que é o automotivo E a gente tá aqui agora Então Fazendo essa troca de marchas Eu levo atrás do veículo Pra um trânsito pesado Como esse aqui E faz com que o câmbio Troque de marchas Várias vezes Pra gente Perceber Como ele fica Beleza, senhoras e senhores? Porque vocês sabem Eu não sei O quanto Que esse câmbio Andou sem óleo Lembrando que Houve um vazamento Então a gente tá fazendo Os testes aqui Pra ver Se tá tudo bem Com o câmbio Se a quantidade De óleo Que ele perdeu Não afetou A sua O seu funcionamento Não agrediu As suas partes móveis Beleza, guerreiros? Então isso aí Pra vocês terem uma ideia Era mais ou menos Como esse pedaço Que é o espelho Que tá antigo ainda As árvores antigas Tá vendo aqui? Só que lá na frente Não era essas árvores Tipo o nome dessa árvore Aí Mas não me sabe Moldona Essa muda Que todo mundo planta Nas cidades Isso é outro nome Eu não sei bem Mas aqui é uma árvore Muito grande E aí pra vocês terem ideia É mais ou menos isso Só que estavam as árvores velhas Essas aqui tão viçosas Verdejantes Lá não Na época Tavam as árvores Umas mortas Já Umas secas Uma coisa bem feia E E aí O O O O pessoal fez aquela Urbanização ali Tá vendo? Agora Aqui ainda tá legal Esse lado aqui Essa parte De trás De trás aqui Da avenida Essa parte Mais Pra dentro da cidade Aqui Ficou Tá legal ainda Ali não tava Beleza Aí colocaram Aqueles Ó Aqui não é semáforo não Tá Guerreiros Aqui é Será um semáforo É o melhor Não é que não é semáforo É um semáforo Mas não está em funcionamento Porque sempre vem O Zé Inspetor de trânsito Aí Ó Ó Ó Vai show de bola Guerreiros Beleza Então estamos no RTC aqui Vocês gostam do RTC E o pessoal gosta Que eu ando por dentro Sinop Acho que eu nunca tinha andado Com vocês aqui Né Nessa Por esse pedaço Aqui da Por esse trecho Aqui da Da Avenida Ou melhor Por esse trecho aqui Da Da cidade Certo Senhoras e senhores Pra vocês É até fácil É até Já tá acostumado Mas aqui ó Também começou a construção De bastante edifício De bastante E de prédios Residenciais Principalmente Que não tinha Agora tá tendo bastante Então é isso aí ó Dando um passeio em Sinop Esse vídeo aqui Vai ser legal Sabe quando? Daqui uns 20 30 anos Alguém achar esse vídeo Vai ver Esse pedaço E fala Olha que legal O cara andou em Sinop Há 20 anos Olha que legal Não sei o que Aquela avenida Que eu tava ali Era Tarumãs Agora tô na avenida Dos Guarantãs Esse Essas máquinas aqui ó Esse rapaz aqui Ele tem duas F1000 No final de semana Ele lava elas E coloca ali ó Tudo igualzinha Fica legal pra caramba Então é isso senhoras e senhores Vamos voltar Vamos continuar o teste aqui E depois a gente vê Como que a caminete Se comportou No RTC Chegando do RTC guerreiros Vamos acertar a hora Nesse exato momento 10 horas e 13 minutos Portanto A gente zera aqui Vai até O 10 Aqui Estão deixando 14 minutos É isso aí Show de bola Sensacional né Guerreiros por incrível que pareça Eu mandei lavar essa caminete Embaixo Vocês viram Ela saindo daqui E foi lavada Sou obrigado a montar um protocolo Agui Guerreiro de lavador Eu não acredito Que foi lavada Embaixo da caminete Eu vou reclamar com o cara Eu vou reclamar com ele Vou chamar ele aqui Vou pedir pra ele olhar isso aqui Mas enfim Pelo menos tirou a parte De vazamento do óleo do motor Aqui do óleo do câmbio O vazamento saiu tudo Ó Cremelado de óleo Que tinha aqui no peito de aço Tá vendo Pelo menos isso tirou Tinha escorrido de óleo Porque a gente tinha que fazer o que? A gente tinha que lavar Pra monitorar agora Se para o vazamento Claro que vai parar né A gente corrigiu lá O problema né A gente corrigiu o problema Colocou o parafuso que escapou E trocamos a mangueira Pediu da original E colocamos Beleza? Por fim Essa caminete ficou aqui Quase uns 15 dias Guerreiro Por causa da mangueira O serviço era Era mais ou menos Não é tão difícil Mas é um caso insólito Vamos voar agora Se aquilo que eu falo pra vocês Quando algo diferente acontece Acontece de duas vezes Beleza? Mas agora tá pronto aqui Guerreiro Aí obviamente Que eu mandei lavar embaixo Aí eu mandei lavar A lataria dela Pra entregar E tudo Fez uma Uma lavagem da caminhonete Mas eu vou reclamar Essa parte de baixo aí Uma das grandes mistérios Da humanidade pra mim Só qual que é É a pessoa que não aceita repreensão Um dia eu li um artigo Científico Sobre traços De caráter de um psicopata Um dos traços Era que ele era ausente de culpa Ou seja Ele nunca Tinha culpa de nada A gente liga pro pessoal Desse e reclama Olha cara Tá Tá errado Tá sujo Aqui a parte de baixo Aqui Ah Porque tava sujo Ah isso Aquilo Um monte de desculpa Vou reclamar E obviamente Não vou mais lá Mas já testei Alguns lavadores Aqui em Snow Já testei alguns É impressionante Impressionante A parte de dentro Ficou até boa Por dentro A lata aqui Tá ok Com serviço ok Mas embaixo Mas tá A parte de A parte de Do óleo foi tirada Mas vou reclamar Tem que ter ficado melhor Essa parte de baixo Com certeza Beleza Guerrero Filhando essa parte aí Filhando essa lavagem aí O resto tá show de bola Mas Quer ter sucesso na vida Toda vez que alguém te repreender Se for uma pessoa Que quer o seu bem Que não tem nenhum interesse em você Ouça essa pessoa Ouça E quem quer que seja Como diz a Bíblia Examinar e tudo E retenha o que for bom Tudo que chegar na sua mão Você examina Se for bom Você segura Se não você solta Beleza Porque se não Você fica assim Vai perder o cliente Ou ele lava Vem lavado Ou perde o cliente Tem um cliente como a Águia Com tanto serviço Que a gente vai mandar Para ele aqui Só que exige uma qualidade Protocolo Águia Se não consegue atender Tem que ir trocando Até achar Até um Contei para vocês Até um Um detail aqui Do Sinop É A gente mandou lá E não ficou bom Impressionante Uma franquia Franquia Não vou falar nomes Mas e aí Mas e aí Cegueiros Dando like Nesse vídeo Então dá like Se inscreve no canal E compartilha Em suas redes sociais Um vídeo Um desse top Sensacional Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço